Qual é o desejo de Deus para as pessoas solteiras? Qual é a vontade de Deus para as pessoas solteiras? A vontade de Deus para os solteiros, qual é? Que a gente se case com a pessoa certa. Sara, quem é a pessoa certa? A pessoa certa é alguém que tem as qualidades que você deseja e os defeitos que você aguenta. Eu não quero mais ela. Por que você não quer mais ela? Porque eu não sabia que ela era essa bruxa, essa mocreia na alma. Ela é bonita só por fora. Por dentro é o cão. E por que você não viu antes quem ela era por dentro? Ela nunca me mostrou. Mentira, você que nunca quis ver. O espírito de cachorrice que anda no meio da gente faz as meninas ficarem tão miseráveis. Se tornam mendigas emocionais. Qualquer coisinha, muito obrigada. Eu já vi igreja que tem mais de 20 meninas gostando de um cara. Aí uma delas se casa com ele, as outras tornam todas inimigas. A igreja no Brasil inteiro sofre com esse problema, com a ignorância sobre esse assunto. E aí O que é isso?